Ela quer vir com a amiga, me chamar de niga, quer meu drip e falar que é minha fã Ela parte tipo gringa, eu menapoli, sabe só foto no meu Instagram Te achei malgata, não consigo disfarçar Quando você passa, meu coração balança, quando você dança Não é louco de MD, só eu e você, pra em Jurene Tem assina, peguei, pra nós dois se esquecer do que temos que fazer Só vamos tirar o lazer, só vamos tirar o lazer, só vamos tirar o lazer